Agora a gente sente que os municípios ainda tem bastante dificuldade em aplicar essas normas, sejam porque estão acostumados ao sistema antigo de concessão, seja porque o sistema de parceria público-privada exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de técnica, é um sistema bastante interessante, muito melhor que os sistemas anteriores do ponto de vista de controle da legalidade, de moralidade e de eficiência. A gente costuma dizer que tem tudo de bom, porque ele traz o dinheiro da iniciativa privada com obrigações que garantem transparência, moralidade, eficiência. Tanto a parte jurídica, por se tratar, embora a legislação já tenha mais de 10 anos, é considerada uma legislação nova, frente aos mecanismos tradicionais de concessão, como a parte técnica, porque o Poder Municipal estava muito acostumado a ele fazer um desenho, muitas vezes até influenciado por esse ou por aquele licitante, e não fazer isso de forma transparente, aberta, como a lei de PPP preconiza. Está demorando demais. O sistema de PPP funciona desde países capitalistas, como os Estados Unidos, até países comunistas, como a China. Então é um sistema que funciona em todos os lugares, tanto no sistema de legislação de common law, como no sistema de legislação posta, como a nossa. Então não há razão para que não funcione aqui. E aí E aí